Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele se identifica com os pecadores, ele se aproxima dos pecadores, e ele revela que o melhor lugar para os piores pecadores, é perto de Jesus. Será que você pode lembrar disso? Na sua própria experiência, e na experiência de outras pessoas que às vezes você condena, critica? Às vezes nós como igreja, deixamos a porta fechada para certas classes de pecadores. Nós temos a tendência de sermos seletivos com as pessoas. Ah, a igreja é um hospital, mas não é todo tipo de doente que pode entrar aqui. Ah, a igreja é lugar de pecadores, mas espera aí, não é todo pecador que pode entrar aqui. Nós classificamos as pessoas e os pecadores de acordo com os nossos critérios, com os nossos preconceitos. Jesus não estabelece barreiras para que os pecadores se aproximem deles. Por quê? Porque ele veio para salvar os pecadores.